Música Música A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse De quando ela passa O mundo em um cheirinho Siente de graça E fica mais lindo Por causa do amor Música Olá, todas as amiguitas Chega de graça É ela, menina E vê, e passa E você balança O caminho do mar O seu corpo dourado No sol de Ipadema É seu balançado É mais que um poema É a coisa mais cheira Que deve passar Ah, porque se não está Sobre-se Ah, porque tudo não cresce Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Por quando ela passa Um mundo em um cheirinho E é um cheiro de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Obrigado.